Tempo de cães de Cynthia Kringler Os cães russos de Pavlov salivavam para um metrônomo. Estímulo e resposta. O jogo cruel do ludíbrio. Para os cães russos de Pavlov, em sua espera, por recompensa palatável, o som do metrônomo era o anúncio do paraíso de leite e mel. Os cães russos de Pavlov não sabiam que a fome irracional que os subjugava se chamava reflexo condicionado. Nem entendiam que não havia mais alimento quando o metrônomo oscilava em cliques temporizados. Aquele era um tempo de cães. Este é um tempo de homens que salivam. Estimulado Estimulado